Música Bateu, tiro de meta, o time parte pro ataque A bola fica à vontade quando tá no pé do craque Seguindo com atenção, a cada passe jogada bem trabalhada Termina com gol de classe E a bola tá no pé então, para e analisa todas as possibilidades que te fazam Bons de guerreiros em campo, batalhando, trabalhando em busca de um gol Grita, chora, comemora quem nunca sonhou sem jogador Música 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 Tchau. Olá, sou o Capitão Cafu. A felicidade não é um estado constante, mas sim instantes na nossa vida. Não tem nada melhor que viver esses momentos com sua família, seus amigos, com o seu par. Vacacionantes estão aqui para fazer desses momentos algo inesquecível. Te esperamos em Cancun.